A CIDADE NO BRASIL 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 A rituals A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TODO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e tal, mas 35 anos e tal, já continuou com essa história fantástica, não é mais sobre o que é. Meu compadro, né? Filha dele, hoje uma menina de advogada também, mas nós estamos muito bem servidos de advogada, né? Muito bem, graças a Deus. Eu tenho que fazer merda? Não, né? Mas eu tenho que fazer o que é. Mas eu tenho que fazer o que é. Então, eu tenho que acertar a todos vocês, tem uma lista em uma lista da CIVI, eu acho que hoje. O xodó da banda, agora, é porque ele é mais novinho, né? É todo mundo assim, mas é mais novo, né? Chegando num lugar que tem tudo mais velho, ele é mais novo. Realmente, também sentado ali, num lugar muito importante pra todos nós, né? De uma naora, muito importante. Preocupado por grandes figuras, pai e filho, Jalsão, Jalsinho, sem contar os meus amigos, colegas nossos que estão passando. Mas ele tá ali agora, desempenhando muito bem, me honrando muito, até porque ele foi escolhido também, né? Jalsinho falou que era aquele cara ali. Então, eu tô cantando a todos vocês, na bateria, todo mundo aqui é apaixonado por ele. E é difícil não gostar desse cara, tem que fazer muitos trouxos. Parêncio Mota. Há 18 anos atrás, mais ou menos, 19, sei lá, o Renato precisou e teve que ficar ausente nos dois três shows. E a gente preocupado, ele falou, cara, relaxa, não tem problema. Eu tenho um amigo meu que toca todas as nossas músicas, canta todas as nossas músicas, ele vai ficar lá, vai sustituir muito bem. E a gente preocupado, né? Ele falou, deixa comigo. E realmente, né? Depois o Renato ficou com o Renato, durante o tempo, ele fez várias primeiras pra gente. E quando o Renato precisou pegar o cartão de embarque, falou, bom, tem que ir. Aí nós ficamos aqui, aí de repente, conversando com a Renata, com a Hélia. Aí ele, puxa, o chileno, eu falei, cara, não tem o melhor, porque ele escolheu o chileno, nós vamos lá. O Renato escolheu o chileno. E ele tá aqui. Não tá, não lutar de ninguém. Ele está aberto. Um primo dando sequência, né? A história. Eu fico muito orgulho de falar esse tempo todo. Então, eu tenho a doutora Thomas, o nosso lindo chileno. A curiosidade de a gente falar, mas o chileno é brasileiro ou é chileno? Ele é brasileiro. Mas ele é chileno, sim. Ela tá no Brasil há muito tempo. E carioca, né? Além de brasileiro, carioca. É. Agora, esse cara também, que já tá na história do Renato, que há muitos anos, muitos anos. Um gêniozinho, né? Um tímido pra caramba. Parte técnica. Ele não é mais técnico, não tem nada a ver. Mas tem que ser nosso. Ela fala assim. Aquele rapaz ali, o que é? Ela fala que ele tem o maior prazer de ficar se dedicando a tudo. É sempre amigo de todos os nossos técnicos. E já foi diretor técnico. e depois, um dia a gente precisou ver, sabendo que tocava guitarra pra cacete e tocava bateria pra cacete. Mas a gente colocou contra baixo. Aí o Renato falou, como é que você lembra? Ele falou, é. Eu. Eu. Você. Eu. Ele. Então, estamos aí. Fazendo um passo para a nossa família, nessa escola. E fazendo todas as coisas, com o trabalho que tocou, Bruno Sansão. Dá uma honra de apresentar essa figura, essa entidade da música brasileira que vem trazendo a história dessa banda desde início até hoje com essa voz linda, com esse sorriso bruto, Com essa simpatia Cid Chaves É o seguinte, vou falar bem rapidinho Fazer o Cid Tem coisas que demoram, mas quando vem, tem forte Eu tenho que morrer muito, tá certo E... O que? Pela primeira vez Eu falei, Catalina, que tem uma grande amiga nossa Catalina, Catalina, que apresenta a nossa história E a minha filha ficou durante muitos anos Cantando, cantando, cantando E ela passou a me fazer Um dia vai acontecer E foi ela E é tudo muito Foi ali pela minha filha Ficou assim Mas para todos nós Da família E agora Peço para vocês Até entender Mas é que não deu para se ganhar Mãe, Catalina É que eu vou para a minha filha E a minha filha Eu vou fazer uma imagem dela Depois de ser a minha filha Então É muito feliz Eu sou Eu sou da Catalina Obrigado a vocês todos Que estarem aqui Nesse momento Eu sou da Catalina Eu sou da Catalina Eu sou da Catalina Eu sou da Catalina Vamos cantar Vamos cantar o que, cara? Ah! O momento agora É o momento É vamos fazer homenagem A vários Colegas nossos, né? A vários Amigos de estrada, né? Caras que nós temos carinho imenso Eu sei se nós Não esquecemos o nome de alguma Mas o Tremendão O Tremendão O Tremendão já foi da banda E nos dois são presentes Logo no primeiro disco Gatinha Maior Nós agravamos primeiro De todo mundo, né? E, enfim Estava lá na carta O disco já Com o Renan Souza Vamos homenagear o Tremendão Até porque Quando ele diz que a reação Ele me lembrou Ok Renan Souza Não quer assim, né? Eu vou tomar um pouco de sax Não está achando a mão? Então Vamos homenagear também A família fantástica Nós trouxemos um carinho E os homeboys E esperança Nós agravamos o negócio Contando isso Com os saberes Fibros Amigo de estrada Amigo de estrada Tem gente que fala assim Eu sou do Tremendão Fibros Eles se dão A gente até Fibros Podia Eu sou do Passaraço A gente passou pelo outro Muito até que a gente Pega a coelha Neste lado aí Há muitos anos Juntos Então Que mais? Incríveis Incríveis, né? Estão vendo Mas são incríveis E Suida Porquinho Porquinho Suida é o cacete Porquinho Porquinho Foi da conta Que a gente vai homenagear Através de todas as suas músicas Que quem é novo Está vendo Grandes amigos E parceiros Nós Roupa Nova Então agora Quem puder Quem puder Por favor Essa bundinha aí Que já deve estar cansada, né? Então O que é o momento agora é Rock in Roll Ele vai Ele vai E o que será de mim, o que foi?